Quem é patulado, a proposta de aceitação do propósito, o propósito da gestão do Bancar? Chegamos ao final de uma greve da categoria bancária, que é uma das mais longas desse período. Os bancários unificados mostraram que aquilo que o banqueiro queria na sua totalidade nós conseguimos barrar. Que era impor uma derrota, não só para o movimento sindical, mas também para o conjunto dos trabalhadores bancários. E nós resistimos. E nessa resistência foi onde nós conseguimos avançar e conquistar e melhorar a proposta inicial que havia sido colocada. É evidente que a proposta que nós arrancamos não é a proposta ideal, não é aquela proposta que os bancários merecem. Nós entendemos que merecíamos um acordo melhor, uma proposta melhor, tanto no índice como nas demais cláusulas. Foi aprovada em Curitiba hoje. As propostas específicas da Caixa foram mantidas todas as cláusulas do acordo do ano passado. E conseguimos um avanço na licença para leitamento para crianças até 12 meses. Conseguimos também um avanço no Caixa Minuto, que será discutido em um grupo de trabalho. Foi revogado o Jaceí, que falava sobre Tesoureiro Minuto. Conseguimos manter a PLR social para os dois anos e isso é muito importante para a nossa categoria. E também temos um grupo de trabalho para discutir o RH 184. A campanha 2016, ela traz pautas maiores, ela traz pautas sociais, ela realmente nos faz refletir. A defesa dos bancos públicos faz parte da nossa luta, é bandeira de luta dos bancários. Assinar para dois anos e permanecer na mesa única nos fortalece. O banco, nas suas pautas específicas, também traz algumas questões que humanizam um pouco a relação de trabalho. Um período para que o pai possa acompanhar o aleitamento do filho. A conquista, sim. Porém, a luta não acaba agora. Nós temos muitos direitos dos trabalhadores em risco ainda em pauta no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal. Como a campanha dos bancários disse, só a luta nos garante. Legenda Adriana Zanotto